Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E no vídeo de hoje, meus manos, eu vou trazer mais uma comp pra vocês que não tem a comp meta, beleza? Sim, sem Gelda, sem Baldo, sem Camila, tá? Bom, a comp que me passou foi o meu mano Sérgio, um membro do canal, então um salve pra ele aí Não sei se ele viu em algum lugar, mas em resumo é essa Albedo, Cositus, Golter e Nanashi, tá? Tá? Logicamente que classe de combate de box vai acabar influenciando bastante, tá? Mas ele não tem 16M como eu tenho Então um pouco abaixo a classe de combate dele, acho que deve ser entre 10, 12, no máximo, do máximo Então assim, se você conseguir repetir tudo que foi feito aqui, no mínimo tu garante um top 10% tranquilo Ele conseguiu quase 9.600 pontos, ele tá no top 1%, tá? Eu, com essa comp, o chato dela é que depende de um RNGzinho bem específico, beleza? Tanto dos personagens, quanto da Diane, na segunda vida Pois é, é meio chato, tá? Mas, é possível, é uma luz aí pra quem não tem os outros personagens Pô, Alê, eu tenho Baldo Vai ser, vai funcionar se eu colocar no lugar da Albedo? Vai, vai funcionar Vai ser até melhor, vai ser até mais fácil concluir algumas missões Porque o Baldo reduz o teammate Então vai ser muito mais fácil de você concluir essa missão, tá? Se eu não me engano, eu não consegui concluir ela na minha run Se eu tivesse concluído, a gente teria mais de 450 pontos, tá? Então, é isso Em relação aos equipamentos, vamos lá, tá? Goutinho Ah, lembrando, esse é o Goutet Fast, beleza? É o Goutet de armadura grande Não é os Goutet Halloween nem o Red Então, se liga nisso aí HP e defesa, padrão Cossitos, HP e defesa Albedo, HP e defesa Nanashi, HP e defesa Show de bola Suporte de artefato, esse aqui Em relação aos equipamentos da galera Todo mundo de HP e defesa, tá? Em relação à associação também Prioriza o máximo de HP e def em todo mundo O jeito que eu marquei, desse jeito aqui Eu fiz daquele jeito que eu já passei a calma pros senhores Fazendo alguma coisa que eu gosto Eu testei bastante Essa minha run que deu bom Eu consegui de primeira Depois eu fui tentando melhorar a pontuação, tá? E, cara, eu não consegui Quando eu consegui, eu bati a mesma quantidade de pontos Só que fazendo em mais turnos Então, assim, meio que se você conseguir o RNG que eu consegui Você vai ter uma boa pontuação e garantir No mínimo, esse é o top 10% No mínimo Como eu falei, o meu mano Sérgio conseguiu Top 1% Brabo demais Enfim, sem enrolação Vamos lá Ok, meus manos Vamos lá, tá? Essa aqui foi a minha primeira run Como eu falei pra vocês E, cara Inicialmente eu fui jogando bem de boa mesmo, beleza? Fiquei aqui no King Com as porradinhas Do nosso garoto Cossitos Mano, arregaça a porrada de personagem verde, beleza? Tem missão de bater com vantagem de atributo Então é bem legal você Explorar o máximo disso, ok? Beleza O King tá querendo, né? O King não, o Golter, na verdade Show de bola Bom, uma coisa também que eu percebi Se você quiser Resetar quando a Dianne come seus buffs De prima, basicamente Eu acho bem válido, beleza? Acho bem válido mesmo Já vou começar com postura Vou tirar o debuff E dar uma porrada com o Golter Eu acho que eu fiquei com medo de bater com o Golter aqui Porque a gente ia destacar o ult dele, né? E eu não queria ainda Travar ali Um card pra sempre Já que a gente não pode ultar, né, galera? Então só batir no King Em resumo O King apanha bem de cards normal E a Dianne apanha Na postura, tá? Ó, o King quase não apanha Na postura, saca só Apanha bem pouco, beleza? A Dianne já apanha um pouco mais Não tem muito mistério, galera É só É só repetir as jogadas que eu fiz Lógico, vai depender um pouco do RNG Não tem pra onde correr, beleza? Mas Faz parte Ó, uma coisa que você tem que fazer É tentar matar a Dianne Não deixa ela ultar, beleza? Então eu fui pra cima com tudo que eu tinha, ó Pra matar ela, tá? Se ela não tá na tua cabeça, meu amigo Vai machucar Matou a Dianne, beleza O King, ele bate forte? Ele bate até Aqui eu me precipitei um pouco Beleza Dava pra ter segurado um pouco mais O meu erro, no geral Foi Acabar Matando todo mundo cedo demais Tá ligado? Acho que foi um erro meu aí Mas ok, né? Como era a minha primeira tentativa Eu tava meio que F1 E aí Eu coloquei postura da Albedo E Bati forte no King Com o Golter, tá? Duas vezes Foi bem inteligente a jogada Mesmo fazendo make sem querer Reduzir os orbs que precisavam Dois, né? Pra quem não tá ligado O Golter Festival Acima de quatro orbs Ele já começa Quando ele tá com quatro orbs Pra cima Ele começa a reduzir O ult, tá? Isso foi crucial Pra gente concluir a missão De conclusão da ult Beleza? De redução de ult Ele não morre, velho Ó, reduzimos? Não Agora E basicamente Agora eu só fui Eu acho que eu ainda fiz M Eu acho, tá? Ó, fui um animal Eu acho que se eu reduzisse Se eu reduzisse Mais uma vez A gente conseguiria Bater aquela missão De reduzir orbs E ganhar 450 pontos Pois é Mas eu também Ia perder uns pontos Pra não tirar aqueles Montes de buffs Da cabeça da Ubedo Então em resumo, cara É meio chato, tá? Pra vocês terem noção Nessa Minha primeira tentativa Fiquei uma hora Tentando mais ou menos E tem outro vídeo também De mais Meia hora Então fiquei uma hora e meia Testando pra ver Se eu conseguiria Fazer, tá? Esse aqui saiu de primeira Espero que você dê sorte Sai de primeira Isso aqui já te garante O teu top 5% Eu acredito, beleza? Ou se não for o top 5 Top 10 Eu tenho certeza Certeza absoluta Mas se você Tiver sorte no RNG E acertar os detalhes Com certeza você consegue Ficar no top 2 Top 3% ali De boaça De boaça mesmo Garantir o seu top 5 Sem estresse Mas Lógico Tentativas e erros Vai ter que tentar bastante Show de bola? É isso Se você quiser outra comp Já te falei Deixa aí nos comentários E fiquem com a Lê Do futuro E é basicamente isso Meus manos Espero que eu tenha ajudado vocês aí Pô Lê Eu quero outra comp É só deixar nos comentários Que eu posso tentar Dar um jeito Tá bom? Essa aqui nem foi eu Eu insisti bastante Ontem Ontem eu testei Bastante com Gelda Mas a Gelda Meio que não tava Fufando muito bem Pra gente conseguir Uma pontuação assim Sabe? Interessante Tentei lutando Não lutando Eu tentei de vários jeitos Diferentes Mas meio que não rolou Aí eu meio que desisti E hoje surgiu essa Pelo meu mano Sérgio Um salve aí meu mano Muito obrigado E é isso galera Abraço E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí Obrigado.